Oi, pessoal! Aqui é a Lorena Gontigi e eu venho com mais uma decoração pra vocês. Eu comecei passando o meu chantininho. Esse chantininho não é de chocolate, eu coloquei o corante marrom chocolate nele pra ele ficar dessa corzinha, tá? Então, eu comecei fazendo uma pré-camada, não passei muito grossinha, porque o trabalho de bico que vem em cima, querendo ou não, ele é bem grossinho, que é esse trabalho de cesta, tá bom? Então, antes de fazer o meu trabalho de cesta, eu limpei também a minha bandeja, tá, gente? Porque depois que você faz o trabalho com bico, acaba que fica difícil de você limpar, tá bom? Eu quero ressaltar pra vocês que quando eu vou gravar, que eu tenho que virar mais pro lado da câmera, fica... Tudo sai um pouquinho mais torto, gente. Mas eu me esforço pra tá aqui mostrando pra vocês, mas é por isso que às vezes eu decoro o bolo virado pra mim. E nem sempre dá pra vocês verem certinho o que eu tô fazendo, tá? Exatamente por causa disso, tá vendo que o primeiro eu fiz virado pra vocês, o primeiro risquinho eu fiz virado pra vocês e saiu até um pouquinho torto. Então, vamos lá. Você faz uma, um risquinho com esse bico cesta na vertical, e depois você vem, faz um tracinho, dá um espacinho, mais um tracinho, e assim você intercala com a próxima tirinha que você tá fazendo. É mais fácil ver do que tá falando, né, gente? Então, vocês tão vendo aí como que eu tô fazendo esse trabalho cesta. Como o pessoal gosta de saber, esse é o bico cesta, tá? O 2B. Esse é da Wilton, mas, gente, sempre reforço o que eu tô falando, não importa a marca, importa mesmo o trabalho que ele faz, tá? Se você tiver um bico cesta aí, dos baratinhos, com a emenda, tenta fazer com eles, tá? Que você vai conseguir um bom resultado. Então, aí, eu tô fazendo o meu trabalho de cesta por todo o meu bolo. Ah, esqueci de falar, esse é um bolo de 20 centímetros por 10 de altura. O recheio dele foi de morango, mousse de morango, e também é ninho. Então, ele teve duas camadas de mousse de morango e uma camada de ninho. Pessoal, eu quero convidar vocês também pra ir lá no meu Instagram, tá? Que lá no meu Instagram eu já compartilhei, mostrando aí também como que faz essas rosas. Aí, nesse bolo, a gente vai fazer bastante rosa, bem bonita aí no nosso bolo. Esse chantilly, gente, ele que eu usei foi o da Amélia, tá? Amélia, o Supreme. Eu tô gostando bastante de usar ele. Então, hoje eu indico ele. Mas vocês podem ver aí que na trajetória de todos os bolos que eu já fiz, eu usei várias marcas. E eu vou girando entre as marcas, tá? Então, nesse bolo, eu usei o Amélia Supreme, tá bom? Texturizei com leite condensado, com leite, porque o Amélia Supreme tá vindo bem firmezinho. Então, a gente tá conseguindo texturizar ele até com leite. Mesmo com leite, ele ainda fica bem firmezinho, tá? Quando vocês for fazer o trabalho de cesta, não faça ele muito certinho, muito retinho, não. Porque fica parecendo muito artificial. Eu gosto assim, quando fica mais ou menos, sabe? Retinho. Acho que dá um ar mais natural. Eu já fiz todo certinho, mas eu prefiro assim. Então, vamos fazer as nossas flores. Então, eu texturizei bem o chantilly e agora eu tô fazendo. Primeiro eu faço esse caminzinho, esse montinho aí no meio. Dou uma basezinha, tá? Para esse montinho que eu faço. Do jeito que vocês estão vendo aí, gente, é tão mais fácil ver o vídeo do que eu tá explicando o vídeo, tá? Eu tirei um pouco da pressão do saco de confeitar, porque é melhor que ele fique com menos pressão pra você ter mais firmeza na mão, tá? Então, você faz um cocorutozinho, depois você vem fazendo arcos em volta desse cocorutozinho. Tá vendo, ó? Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, tá? Sempre firmando o seu bico no seu chantilly, principalmente na base do seu chantilly, tá? Inicialmente, a gente começa com a ponta do bico. A ponta do bico é aquela que tá pra cima. Ela é mais fina. A gente começa com ela inclinada levemente, por exemplo, aí pro lado da parede, tá? Eu começo com ela inclinada mais pro lado da parede, depois eu fico com ela reta, sentido céu, tá? E depois eu vou virando. Agora, eu já tô virando a ponta do meu bico mais pro lado do meu peito, entendeu? Pra gente poder ir abrindo as nossas flores, tá, gente? Então, é dessa forma que eu faço as minhas flores. Agora, eu vou fazer uma basezinha lá no meu bolo, pra ele tá podendo colocar a minha flor. Nesse caso, eu queria que a flor não ficasse tão alta, por isso que eu tirei ali um pouco da base da minha flor, pra colocar. Porque eu não queria que ela ficasse tão alta, eu queria que ela ficasse mais rentezinha no meu bolo, tá? Por isso que eu fiz isso de tirar um pedaço aí da minha base. Mas é importante que você tenha essa base para fazer a sua flor, tá? Lorena, que cor é essa, gente? Gente, vermelho, morango, e eu coloquei um pouquinho desse marrom chocolate, eu coloquei junto pra ele dar uma fechadinha, uma envelhecida nessa cor. Tá? Um pouquinho, envelheceu um pouquinho essa cor. É, e agora, gente, eu vou fazer várias florzinhas com esse mesmo segmento. Faz um cocorutuzinho, faz uma base, e assim eu vou fazendo todas as minhas flores. Gente, flor é uma questão de treino, tá? Até quando eu fico sem, muito tempo sem fazer flor, eu sinto uma dificuldade em tá fazendo de novo. Tá vendo que essa eu não tirei a base? Eu deveria ter tirado, tá? Ela teria que ter ficado um pouquinho mais baixa. Mas eu consegui aí, é, encaixar ela aí depois. Eu consegui dar um jeitinho nela, tá? Sempre que você ver que o seu chantilly está poroso, tira do saco de confeitar e texturiza ele novamente. Tome muito cuidado com o chantilly que você vai fazer as suas flores, porque a chance dele desandar é muito grande, porque acaba que a gente demora ficando ali um bom tempo com o saco de confeitar nas mãos. Então, acaba que a gente pode desandar o chantilly, tá bom? Então, tome um certo cuidado com isso. Eu vou fazer várias flores, tá? Algumas eu já vou colocar no meu bolo e outras eu vou colocar em uma base aí em cima da minha bancada, pra me reservar elas, pra depois eu tá colocando ela no bolo. Olha que essa flor foi a mais bonita que eu fiz, que é a que ficou no centro do bolo. Ela ficou linda. E é assim mesmo, gente. Tem umas que ficam perfeitas, outras ficam mais ou menos. É uma questão realmente de treino, de você tá treinando, tá? Eu fiz umas maiores, outras menores. O legal da cesta de flor é isso. Você brincar com os tamanhos e com os formatos das flores que você vai colocar no seu bolo, tá? Então, isso é bem interessante quando você faz flores diferentes. No início, eu achava que tinha que ficar tudo igualzinho, sabe? Flores diferentes, mas tudo igualzinho. E agora não, eu vejo que tá se usando muito isso. As flores, os tamanhos diferentes e saem trabalhos lindos, tá? Agora eu tô pegando aí, gente, o recheio de morango. Lembra que esse bolo é de recheio de morango? Então, eu peguei o restinho do recheio de morango, que sobrou porque fica um cheiro muito gostoso, né? Eu faço com aquele pozinho da Mavalério, então fica aquele cheiro bem delícia de morango no ar. Então, eu texturizei ele com um pouquinho mais de chantilly e deixei ele numa consistência bacana pra tá fazendo as flores. Olha, gente, olha a textura diferente que ele fica. Fica muito bacana, porém eu percebi que ele desanda mais rápido, tá? Então, tem que tomar muito cuidado, porque afinal leva muito leite condensado. E tem um pozinho também, né, da Mavalério. Por mais que o pozinho deixa ele mais firme, mesmo assim, você tem que tomar um certo cuidado. Então, eu fiz algumas florzinhas com esse recheio, o que deu um cheiro no bolo, gente. De longe você sentia aquele cheiro de morango, porque só porque eu coloquei algumas, acho que foram três florzinhas com recheio de morango. Eu achei... Agora, todas as vezes eu quero colocar pelo menos umas duas, três florzinhas de recheio pra dar esse cheiro que exala, sabe, assim, do bolo. Muito gostoso, tá? Então, eu vou indicar pra vocês, se caso vocês for fazerem flores e o recheio, algum recheio foi de morango, que você deixa um pouquinho de recheio pra você colocar algumas flores em cima ou algum detalhe em cima com o recheio. O que vai dar um cheiro totalmente diferente no seu bolo, tá? Aí, já não era recheio mais, era chantilly e eu já expliquei pra vocês que eu gravo sozinha, né? Então, eu tô sempre aí, gente, tentando achar. Às vezes, acaba que o suporte dá uma pesadinha, a câmera sai do foco. Mas, enfim, eu consegui gravar aí duas flores, eu fazendo bem devagarzinho, né, pra vocês terem uma noção. Então, vocês tão vendo que eu depositei bastante chantilly marrom aí na parte de cima? Pois então, aí é pra me dar uma base pra ficar um pouquinho mais alto. Se você tiver resto de massa, às vezes sobrou de algum corte de outro bolo, você pode colocar também. É até mais interessante se for resto de massa, tá? Mas, nesse caso, eu não tinha, então, eu fiz uma base com o próprio chantilly. Você pode também usar chantilly de chocolate pra fazer essa lateral. Essa foi uma encomenda que veio muito de última hora, então, eu não tinha o chantilly de chocolate, então, eu fiz ele no corante. Mas, o chantilly de chocolate é até mais saboroso, né? Que não leva corante e você tem um saborzinho do chocolate. Então, eu fiz aí várias florzinhas também rosa e reservei e coloquei algumas no bolo. Agora, eu tô com essa florzinha aí, que é com o bico 79, tá? Eu fiz uma basezinha. O corante que eu usei pra fazer aí foi o amarelo damasco puro. E eu amo essa flor. Aí, a luz deu uma estouradinha e eu saí do foco. Mas, simplesmente, eu faço um cocorutuzinho e vou colocando, tipo, como se fosse um chuveirinho, assim, com esse bico aí em toda a minha florzinha, tá vendo? E eu vou fazendo em toda a volta daquele cocorutuzinho que eu coloquei, tá, gente? Infelizmente, esse aí realmente não saiu no foco que eu pudesse gravar pra vocês. Então, eu fiz vários deste, tá? Com esse bico, o 79. E eu acho melhor, algum dia eu vim gravar sobre flores com vocês, com alguém aqui gravando pra mim. Alguém vendo eu gravar, porque aí fica melhor, a pessoa vai vendo se eu saí ou não do foco, entendeu? Fica melhor pra vocês verem também. Às vezes, ela vê que a luz estourou. Então, a forma que eu vou ter que, pra vir aqui e mostrar pra vocês e ensinar pra vocês sobre flores, vai ter que ser dessa forma. Algum dia que alguém possa vir gravar comigo, tá bom? Mas eu acho que deu pra vocês darem uma, mais ou menos, uma visão de como que eu faço as minhas florzinhas, né? Então, gente, esse amarelo damasco, ele dá todo um charme no nosso bolo, tá? Agora, eu peguei o restinho do amarelo damasco. A Maria restinho, a Lorena, e vem com os restinhos da Lorena, né? Eu peguei o restinho do amarelo damasco, com o restinho do rosa. Lembrando que o rosa eu já tinha feito com o restinho do morango, do vermelho, quer dizer, entendeu? Esse vermelho eu fiz com o vermelho morango, com o restinho de quê? Do marrom. Porque eu tenho que dar jus ao meu nome de Maria restinho, gente. Então, a gente reaproveitou vários chantilly aí. Quando eu falo, gente, de reaproveitar, é porque não adianta, acaba sobrando um pouquinho de vermelho, um pouquinho de rosa. E quando você consegue encaixar esse restinho, é menos desperdício, entendeu? E fazemos cada cor quando a gente mistura. Você só tem que estudar sobre cor um pouquinho, tá? Porque tem certas cores que você mistura que fica horrorosa, tá? Então, não dá muito certo. Tem algumas flores, algumas cores que não dá muito certo. Mas você consegue achar cores muito bonitas aí com alguns detalhes, sabe? Com algumas combinações de cores rosa e azul, dão cores lindas, entendeu? Amarelo com vermelho, por exemplo, dá o laranja, né? Então, você consegue fazer cores muito bonitas. Com o mesmo bico, o 79, eu fui colocando algumas outras esticadinho aí desses... Não é crisântomo que chama isso, é outro nome. Mas agora eu não tô lembrada. Aí, aonde que acabou que na hora que eu fui colocar, deu uma estragadinha. Então, eu fui colocando mais um pouquinho de crisântomo. Agora eu tô com o bico, aquele que eu sou apaixonada, que é o 352, que é o de fazer folhas. Eu fiz bastante folhas. Fiz com o verde um pouco mais claro. Depois eu tirei do saco de confeitar, fiz com um verde um pouquinho mais escuro. Porque eu queria essa mescla de duas cores de folha, tá? Ali eu fiz um caidinho de folha, porque eu gosto, assim, parece que dá um detalhezinho, como se fosse um galinho de flor, folha, né? E olha como ficou lindo o nosso bolo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloca aqui. Eu vou ver se eu faço esse vídeo ou uma live, quem sabe, só de flores. Acho que vai ser interessante, hein? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tá aí mais uma inspiração pra vocês, tá bom? Um beijo! E até o quê? O nosso próximo vídeo!